Música O nosso segmento de Cash and Care, ele tem algumas particularidades onde você tem que trabalhar sempre de olho no custo. Por que no custo? Porque é esse custo operacional que faz com que a gente consiga ser competitivo, tanto na venda para os clientes que fazem parte do nosso grupo, que são os transformadores, os utilizadores e os revendedores, e também para o consumidor final. Então, esse gatilho do nosso custo é que realmente faz o diferencial para atrair esse consumidor final para nossas lojas. Toda a nossa estratégia é voltada para canal por canal, no nosso caso, loja a loja. Primeira coisa, nós temos que identificar qual o perfil de cliente daquela loja. Analisado o perfil de cliente daquela loja, puxa, aquela loja tem mais transformador e menos consumidor final. O marketing faz uma estratégia de divulgação de tabloide nesse sentido. Bom, naquela loja tem mais consumidor final do que transformador, do que comerciante. O marketing ataca mais o consumidor final. E lojas onde a gente está com potencial grande do transformador e também do consumidor final, a gente faz ataques pontuais de divulgação, ou via tabloide, ou via televendas, ou via site, ou através agora que nós acabamos de implantar o nosso CRM, que vai dar exatamente o tiro de mira laser. Porque até então a gente vinha com um avião B-52 e soltava uma bomba lá, onde pegava, pegava. Agora não, a estratégia é atirar com mira laser. Nós vamos saber exatamente que público está naquela loja, quais as ações direcionadas para cada público. E com isso eu acredito que nós vamos ter uma efetividade muito maior de atrair o público daquela região para as nossas lojas. E também o estudo do mix de produto que fecha com aquela região para aumentar a produtividade, aumentar a venda e aumentar a rentabilidade. Não, esse consumidor, na verdade, ele busca uma experiência de compra onde ele cada vez mais vai valorizar, valoriza o seu rendimento. Porque quando ele vai numa loja de atacado, sem sombra de dúvida, em alguns produtos ele chega a pagar 30%, 40% mais barato do que uma loja tradicional de varejo. Cada vez mais o consumidor vê essa possibilidade de ele, com menos, consumir mais. E num cenário de inflação alta, onde corrói este salário, principalmente da classe C e D, que são o nosso público, eu acredito que na classe A, B não afete tanto, mas na classe C e D, que geralmente é 65%, 70% do nosso público, ele cada vez mais vai buscar o cash para ter um poder de compra maior. Música